O mascote de toda essa receita, que é o giló. Deixou aqui dentro, ok? Agora, fica aqui dentro, junto com a couve, e a gente vai, o quê? Vamos cortar essas carnes aqui e separar isso. Porque você tem essa sensação que tá pronto. Aí você pensa assim, porra, precisa de mais? Vamos servir direto? Não, calma, prepara. A culinária tá muito ligada, tá muito ligado. A preparação. Galera TikTok, vocês estão assistindo um programa de culinária, mas aqui é uma culinária do gênero guerrilha. Aqui é a Lariga Total, a culinária de guerrilha. Vamos cortar. Linguiça. Agora o pai, o pai, eu sou apaixonado. Ele tem essa presença, né? Do bom pai. Pai-paio. Pai-paio. Isso aqui já tá praticamente cortado. Vamos ver mais um blau. Agora... Roubou o cabelo... Roubou o cabelo...